Enquanto o hidratante seca, eu vou falando com vocês. Eu estou aqui na casa da minha mãe e a gente me pôde sair para almoçar. O que acontece na minha vida atualmente? E aí eu já estava com muita coisa planejada na minha cabeça de coisas que eu ia fazer por mim. Dormir. Depois eu ia lá na obra para limpar tudo que eu arranjei no Lava Jato, sabe? Para poder tirar aquela poeira que está lá. Eu estou agonhada com aquilo. Também na academia, o CrossFit no caso, que é o que eu faço. E eu ia mostrar isso tudo para vocês. Eu ia almoçar, fazer um negócio legal e usar o dia para descansar mesmo. Porque nem sempre eu tenho dia de folga. Hoje eu estive de folga de manhã e a noite a puxelaria abre, porque é feriado, então tem que abrir. Então eu ia aproveitar para descansar demais. Só que meus pais combinaram de a gente ir almoçar em Lumiar. Eu não sei como é que vai estar lá, referente ao feriado, né? Tipo, se vai estar cheio, porque normalmente fica. Mas hoje, como é finado, eu não sei como é que vai estar a rua em si. Mesmo assim, a gente vai, vamos ver de qual vai. Então tá eu, minha irmã, meus sobrinhos também, que ela falou, mas eu tenho que ir, senão eu não aguento ficar com eles. Porque os sobrinhos são de outras irmãs. Aí eu e ela a gente cuida, meu pai, minha mãe e João. Bom, assim, já que eu ia gravar minha outra vida para vocês, eu vou. Minha outra vida não, minha outra rotina. Eu vou gravar a gente saindo também. Porque Lumiar é um lugar legal, não sei se vocês conhecem. Fica perto de Friburgo, Rio de Janeiro. É um lugar legal. E ultimamente eu tô assim, gente. Eu tenho que decidir, escolher. Eu tenho que fazer tudo. Olha, ultimamente, tipo assim, como eu não tenho muito tempo livre, é mais, tipo, trabalhando do que tudo. Eu, quando eu tenho tempo livre, eu tenho que ficar decidindo, escolhendo o que eu vou fazer. Eu não consigo fazer tudo. Também dá vontade de fazer com vocês. Tipo, tipo, eu fico nesse impasse, sabe? Eu vou passar um dia com minha família, curtir meus sobrinhos, meus pais. Ou ficar em casa dormindo. Aí tipo, ah não, depois dorme. Mas aí eu também fico cansada. E aí, a obra, chego na obra e tá lá tudo sujo. Então, como eu não tenho muito tempo livre, eu fico meio... Deus. Eu fico com medo de decidir fazer uma coisa e me arrepender de não ter feito. Então, eu acho que assim, limpeza da obra e malhar, dormir, eu posso fazer em outro momento. Não achei esse outro momento ainda, mas eu vou poder fazer em outro momento. Então, hoje, eu vou aproveitar a oportunidade de sair com a minha família. E eu vou levar vocês com medo. Então, deixa eu terminar de parar de falar. Só não vou terminar isso aqui nunca. E eu sou a única que não tô própria. Nossa, mas eu gostei tanto. A luz aqui tá tão boa. Tem um link, ó, de frente pra mim. Não sei se tá com eco. Mas... Tá bem bom aqui. Depois eu mostro pra vocês lá fora, porque... É lindo. Eu gosto muito de comprar roupa, né, gente? Só que no momento eu não tô podendo. Vocês sabem. E aí, é... Eu gosto de um shopping particular. Vocês chamam minha mãe. Eu compro uma roupa nada a ver. Aí cheguei aqui, troquei tudo. Essa é a tela dela, a calça dela... Só tenta tirar, né? Ó, porque... Meu pé é maior que o dela. Mas eu adoro. Eu venho... Pego o look completo. Eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vai! Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer o pé. Ei! Ele fez chocinho e na garotinha pede. Olha só! Ele fez chocinho e na garotinha pede. Ele fez chocinho e na garotinha pede. Tem uma janela ali A claridade, né? Tá boa a luz Eita, como come Quem é? Muito cachorro Tem quantos? Um cachorro? Um cachorro? Eu acho que ele ia virar algo Ele ia virar algo? Ele ia virar algo Achei Olha lá no carro Tem que levar mais Aí o Cleito falou que linda Se ela não faz cura, tem que fazer força Mas aí como ali é reta, eu vou ali rapidinho E aí se não Olha a rua Eita, Pedro Deixa eu dar um dinheirinho Vai lá lá Apareceu Eita, Pedro Eita, Pedro Sabia que a gente já comi Sabia o que é? A comida de peixe Não É Joga lá longe Eita, Pedro Eita, Pedro Vou fazer fazer um pouquinho de peixe, entendeu? Quê? Vamos fazer chão A minha mão Nossa, é muito Meu Deus Eles sobem um em cima do outro Olha Olha Vovô Sabe como que faz chão? Vovô Sabe como que faz chão? Vovô Vovô Sim, mas tipo assim O gosto é assim Seu Cheguei Tá velhinho, velhinho Atrapecido É vídeo É vídeo, gente Eita Que estudo Ó Molinha de peixe Igual os caminhões Eu tô planta aí sim O molho é o que? Molho Não, é o Ah É teriaca É Ah, teriaca no colom É Bota aqui, que é batata O caos está instalado Crianças Comidas O que é? O que que tem? Velho tem boca mole Velho tem Tira a dentadura Tira a dentadura Mastiga E depois vai de novo Pai, você nem brindou comigo É, verdade Pó Que isso? Dá um pedacinho Essa tortuguita aí Falando que o molhado só funciona na verdade no inverno Hoje tá mais friozinho Mas tá uma cidade vazia, 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 vazia Mas é muito gostosa A gente comeu num lugar legal O orelhão O orelhão? Você já usou o orelhão alguma vez na sua vida? Não Não era tua época Nunca usou o orelhão? Eu usava quando eu estudava Pra poder ligar pro seu avô Falar Pai, vem me buscar O tamanho da cidade é esse, gente? É a praça aqui O lago ali E acabou Esse é o que a gente tava Peraí O lago ali O que é isso? É a mão do cara que fez aqui Vamos